Um bom dia com muita parguiça, né, Manu? Não é parguiça, filha? Ai, neném! Neném! Ai, 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 meu Deus! Que neném preguiçosa, mãe! Mãe, seu neném tem parguiça, né, mãe? Aqui, a Manu, a Manu! Fala, pessoal, bom dia! Bom dia! Fala, bom dia! Ai, que depressão! Não aguento, gente! É muito amor, mãe! Ih, rolou! Ai, gente, dá vontade de sair da cama? Não! Tô tentando ficar aqui com essa preguiçinha mirinha aqui. Oi, amareco! Tudo bom com vocês? Bom dia, gente! Desculpa a minha cara amassada, mas como vocês sabem, tá rolando um vlog todo dia, e assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, depois de covar o dente, que vocês não são obrigada a sentir meu bapho, brincadeira, mas a primeira coisa que eu faço depois de covar o dente e lavar o rosto, é vir aqui dar o oi pra vocês, dar o bom dia de vocês, iniciar o vlog, porque a ideia é acompanhar toda a minha rotina, né? Então não adianta aparecer aqui lindo e pleno se não é a realidade. Manu, ela acabou de acordar, ó. Quer dizer, ela ainda tá acordando, gente. Ainda tá na preguiça, acordando, só. É! Gente, a Manu não pode ver as almofadas em cima do sofá, que ela já vai jogar tudo no chão. Ela não suporta ver as almofadas no sofá. Né, essa bagunceira? Bagunceira. Cheio de preguiça, é isso? É, vida ganha. Mas, enfim, vamos iniciar o vídeo de hoje. Como eu já falei pra vocês, né, eu acordo de manhã e o Jefferson limpa a casa pra mim. É demais, né? E aí eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando é dia de vídeo é começar logo a pegar na edição pra tentar deixar o vídeo sair 3 horas, que é o horário certo do vídeo, né? Essa é a tentativa. Nem sempre funciona. Tem dia que eu nem consigo editar. Depende também do humor da Manu. Depende do quão difícil é a edição desse vídeo. O de hoje é um vlog. Então é mais tranquilo de editar. Eu acho que vai dar sim. Enfim, gente. Vou tomar meu café da manhã agora. Pãozinho com manteiga mesmo. Muito todo brasileiro. Dar café pra Manu. Trocar a fraldinha dela que ela acabou de acordar. e aí eu pego na edição. E só depois disso que eu venho continuar o vlog pra vocês, né? Porque de resto eu vou estar sentada aqui no computador. No meu super escritório, ó. Aqui no meu rec. E eu sento pra editar nesse puff aqui, ó, gente. Que é igual aquele ali, ó. É um puffzinho que tem aqui. Então vambora, né, Manu? Manu, hoje você vai se comportar direitinho pra mamã editar, né? Ih... Ih... Música Gente, eu tava aqui arrumando a cama, olha. Tava gravando pra vocês arrumando a cama do nada. O celular despencou do tripé. Eu não sei como não quebrou todo, gente. Porque é muito alto. Olha o que aconteceu. Lembra que tava colado? Aí ontem ele caiu de novo. Esse bem de tripé caiu de novo. Aí terminou de quebrar tudo. Como tava com fita, eu não consegui ver direito. Botei o celular aqui. Ele... Buf! Despencou, gente. Dessa altura é muito alto. Ai, ai. Então não vai dar pra eu continuar filmando isso daqui pra vocês, gente. Só quando o Jefferson chegar, vou ver se ele consegue arrumar pra mim. Enquanto isso, a dona Manuela bagunçou toda a área de serviço, ó. Ai, meu Deus. E eu botei aqui um franguinho pra cozinhar também, que eu vou desfiar. Pra um negócio que a gente vai fazer final de semana. Gente, pausa rápida ali na edição do vídeo. Enquanto isso, eu fiz algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Porque não dá pra eu ficar mostrando, né? Porque eu tô sem tripé. Só pra atualizar vocês, tá? Tava aqui lavando a louça. Ainda tem um restinho, mas eu vou parar aqui. Enquanto isso, eu fiz um arroz. Na verdade, eu botei o arroz no fogo e fui lavar a louça. Porque senão eu ia acabar esquecendo do arroz se eu fosse editar. Aí eu fiz um arrozinho só por causa da Manu mesmo. Pra ela almoçar. E pra mim, né? Mas eu fiz por causa dela, que ela já não comeu arroz ontem. Aí eu fiz pra ela. O resto tem tudo congelado. Aí aqui eu fiz um frango, olha. Eu vou tirar aqui a água. E vou desfiar esse frango aqui na panela. Mesmo de pressão eu desfio. Que aí eu já congelo. Já fica mais prático pra mim. Foi basicamente isso. Enquanto isso, a dona Manuela detonou a casa inteira. Olha a ideia. Olha a ideia. Olha a ideia da pessoa. Abriu a porta do forninho e subiu na cozinha. Olha a ideia. Aí ela fez toda essa bagunça aqui na sala. E até agora, no meio disso tudo, eu editei 5 minutos de vídeo. Então, são meio de 14 agora. Eu vou parar pra dar comida pra essa criança. Que já tá ficando com sono. E vamos nós, né? Bom, gente. Por aqui temos bebê que acabou de acordar, né? Tira a sonequinha. Manu tirou uma soneca. Foi a conta certinha. De eu editar o vídeo, ele salvar. E tô botando pra upar. São 3 horas em ponto agora. E o vídeo tá upando. Já foi 20% mais ou menos. Na hora que eu fui começar a upar, a internet parou, né? Como sempre. Eu fico tão chateada, gente. Quando eu me programo pra botar o vídeo no horário certo, não vai? Tão nervoso. Mas, enfim. O importante é que vai ter. E o Brenda todo dia tá de pé. Eu ainda, né? Eu não sei. O estômago já tá nas costas. Mas eu tô esperando o vídeo terminar de upar. Que aí eu boto a capa, o título. Solto pra vocês. E aí sim eu vou comer alguma coisa. O que acontece? Eu vou trocar a fralda dessa criança. Que que colou. Hein, hein. Ó, gente. Agora sim eu vou almoçar. Aqui tá o frango. Eu desfiei aqui na panela mesmo. Balançando, né? Tirei a água e desfiei. Mas pensando bem, gente. Eu acho que é isso que tá fazendo minha panela vazar, sabia? Que ela tá, tipo, afrouxona. O Jefferson vem aqui e aperta e melhora. Mas eu tô achando que é bem isso. Esse negócio de saco de frango tá estragando minha panela. Vou parar de fazer assim. Mas meu almoço tá aqui, ó, gente. São exatamente 3h20 da tarde. E agora eu vou comer. Vai ser um bom e velho miojão. Eu tinha até feito arroz, mas aí agora até fazer alguma coisa pra complementar eu desisti, gente. Tá tão tarde que até desanimo. E aí eu vou partir pro miojão mesmo. Botei até uns pedacinhos do frango desfiado. Botei junto aqui. Miojo pálido, né, gente? Eu comprei de uma marca que eu não costumo comprar. E é mais clarinho. Mas eu confesso que eu até prefiro assim. Tem sacrifícios que a gente faz e ninguém vê, né, gente? E depois, todo mundo vem falar que foi sorte, que foi fácil. Cada um sabe o que passa. E não digo só eu, só lá. Não tô falando só de mim, não. Não digo no geral. No nosso dia a dia, gente. Sempre que a gente quer almejar alguma coisa, que a gente quer alcançar alguma coisa, envolve sacrifício. Que fique gravado aqui pra mim mesmo futuramente, sabe? Se um dia o YouTube me proporcionar alguma coisa, me proporcionar algo, sabe? Que eu olhe pra esse vídeo aqui e lembre de toda a minha trajetória, de como foi o início. Porque se tem uma coisa que eu tenho medo, gente, é de um dia meu canal crescer. Óbvio, eu quero, né, muito isso. Trabalho pra isso. Mas meu canal crescer e eu perder a minha essência. Eu mudar o que eu sou. E é uma coisa que eu tento me atentar ao máximo. De nunca permitir isso acontecer. Então eu gosto de registrar esses momentos aqui pra eu lembrar. Ó, era assim, você começou assim. A gente tem que olhar pros nossos inícios. Pra gente não se perder quando a gente chega lá na frente, né? Momento de reflexão aqui, né? Mas eu acho que é a fome, gente. Eu acho que já deu um tico-tico aqui. Gente, pensa numa correria depois que o vídeo foi pro ar. É hoje. Tô até com esse cabelo aqui de dono de casa. Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Ó, tô limpando aqui minha geladeira, gente. De fazer aqui toda ela, ó. A porta eu limpei esses dias. Eu comecei a limpar ela. Eu cheguei a limpar o freezer. Já tá bagunçado? Tá bagunçado, Brenda. Mas tudo bem. Eu cheguei, eu limpei. Ele tá todo limpinho, tá? E limpei aqui também a porta, as borrachas. Tá tudo limpinho por aqui. Tá bagunçado porque eu botei tudo pra cá. Que tava nas prateleiras. Eu fui botando algumas coisas daqui. Mas a parte de dentro não deu tempo. Porque eu tive que parar pra fazer alguma outra coisa e não terminei. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço a minha limpeza. Basicamente, gente, eu uso esses dois produtinhos pra limpar. Eu uso sabão de coco no geral. Eu uso sabão de coco nas prateleiras. E tudo com o lado amarelinho da esponja. E aí não arranha, não danifica. Minha geladeira, ela parece quase que nova. Parece zero. E eu já tenho ela há mais de três anos. É assim que eu faço pra manter. Isso é dica de quem trabalha com isso, tá, gente? Eu trabalhei com isso, então eu tô dando uma dica quase que profissional. O legal é o sabão de coco ou sabão neutro. Eu gosto desse de coco porque eu sinto que dá uma branqueada. Mas se tiver alguma coisa derramada muito pesado. Que é ruim de sair com sabão. Ou se tiver alguma parte muito amarelada. Aí eu uso esse sif cremoso aqui, ó. Que é ótimo pra limpar superfícies brancas. Deixar bem branquinho. Mas esse daqui eu deixo assim, pro caso extremo. Aí eu tirei todas as prateleiras daqui. Que eu gosto de lavar elas. Eu não passo só um pano, não. Eu lavo as prateleiras. E aí eu tirei elas daqui pra eu poder lavar. Eu vou limpar aqui a caixa da geladeira. E vou ir lá lavar as prateleiras. Não vou ter como filmar pra vocês mostrando, gente. Vou tentar arrumar um jeito de botar o celular aqui. Mas tá meio difícil. Porque tô sem tripé. Ó, gente. Tô limpando aqui as prateleiras. Já encaixei aqui a primeira. Que é essa daqui de cima, ó. Vou estirar frio. Aí agora, tô pegando uma de vidro. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, eu lavei ela. Tá toda limpinha. Aí eu venho com um pano de prato e seco. Gente. Cadê meu tripé? O Jefferson já comprou. Mais tarde ele tá chegando com ele. Com o meu suporte de celular, né? Pra eu encaixar no tripé e conseguir voltar a filmar normal. Mas, enquanto isso, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Aí eu passo assim um pano. Passei grosseiramente só pra vocês terem uma noção, tá? E depois que eu passo o pano, eu venho com um paninho com álcool. Esse paninho aqui já tá com álcool. Que aí tira qualquer manchinha e fica aquele vidro bem limpinho mesmo. Bem reluzente. Eu gosto assim, gente. Minha geladeirinha é meu... É meu xodó. Vou limpar aqui porque tá difícil fazer com a mão só. E depois eu mostro pra vocês. Mas, sério, fica brilhando, brilhando. Gente, mais uma atualizada pra vocês. Mas, o vlog de hoje tá ficando horrível, né? Porque eu não tô conseguindo filmar nada. Tentei apoiar o celular aqui num lugar pra poder filmar. Mas, meu celular é muito liso. Mesmo com a capa. A capa dele é muito lisa. Então, onde eu apoio, ele cai. E aí, eu tô com medo dele cair de alguma altura. E acabar quebrando. Então, não dá pra filmar nadinha pra vocês mesmos. Do que eu tô fazendo. Tô terminando de limpar a geladeira. Começaram a fazer junto. E agora já é aquele horário que eu começo a surtar, gente. Isso é uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência, até. Depois que a minha rotina em casa ficou mais intensiva. Que o YouTube virou mais do que um hobby. Assim, virou mais um compromisso, né? Já que eu não trabalho mais fora, eu tenho que ter um compromisso maior. Porque antes, quando não dava pra eu postar vídeo, gente. Eu falava, ah, tudo bem. Não vou postar hoje, eu posto amanhã. Não vou postar amanhã, eu posto depois da manhã. Não tem problema. Agora eu fico mais, tipo... Tentando postar o máximo possível. E manter o máximo, né? Já são 6h40 e o Jefferson ainda não chegou. Geralmente ele chega por volta de 6h10, 6h20. E ele acho que ainda nem saiu do trabalho. Ele hoje vai chegar bem atrasado. Mas ele me avisou que ele ia chegar mais tarde. Porque o trabalho enrolou um pouquinho. E aí, gente. Quando vai dando a hora dele chegar, ele não chega. Me dá um desespero. Porque, assim, já vai dar 7 horas da noite. E eu olho pra minha casa e estão a bagunça. Eu passei o dia inteiro tá trabalhando. Tô trabalhando desde a hora que eu acordei, né? E eu olho ao redor e parece que eu não fiz nada. Parece que eu passei o dia inteiro assim. Ah, não. Fiquei o dia inteiro sentado só pra cá as pernas pra aula e não fiz nada. E aí é o ponto em que eu começo a dar uma surtada. Preciso mostrar que essa é a realidade. Ó, vou mostrar pra vocês terem uma noção, ó. Essa é a realidade da casa, ó. Os brinquedos da Manu estão todos espalhados. Que eu já não sei quantas vezes eu já catei isso aqui hoje, gente. Mas ela espalhou tudo de novo. Ela veio aqui e pegou a embalagem que tem as tampas de pote. E eu tive que deixar ela pegar mesmo. Porque na hora eu tava lavando as prateleiras da geladeira. Eu não queria que ela fosse pra onde eu tava lavando. Então eu tive que realmente deixar ela brincar aí pra ficar distraída. E aí ela espalhou tudo pelo chão, ó. A louça tá aqui, ó. Que foi juntando durante o dia. Algumas coisinhas que eu tirei da geladeira. Tenho que lavar. Tem louça pra secar. Comida pra fazer. A geladeira, ó. Ainda não terminei. Ainda tá faltando mais algumas peças. Tá faltando organizar algumas coisas. Ainda falta todo lado de fora. Eu tenho aqui no quarto, ó. Uma pilha de roupa pra passar. Uma pilha de roupa pra dobrar. E, gente, se eu fosse mostrar realmente tudo que eu ainda teria que fazer hoje. Lembrando que o guarda-roupa naquele dia eu não terminei. E onde eu vou tem alguém que me segue ainda fazendo sirene. Ih, iu, 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 iu. Ó. Se eu fosse mostrar tudo que eu realmente tenho que fazer hoje, gente. Ia ficar até chato. Chato. Mas, só pra vocês terem uma noção. Eu sei que vocês também devem passar com certeza por isso, né? E eu quero mostrar que aqui é a mesma coisa. Então, tipo, quando dá esse horário, assim, eu começo a ficar bem estressada, irritada. É um horário que a Manu também já fica mais estressadinha. Porque já faz um tempo que ela dormiu da última vez. Ela já começa a ficar com sono nesse horário. Mas, quando dá esse horário, eu tenho que segurar o sono dela. Porque se ela dormir agora, ela não dorme de novo. E aí, fica mais difícil de ficar com ela. Fica querendo ficar grudada o tempo inteiro. É mais complicado. Enfim, gente. Desabafo aqui, né? Momento de desabafo. Deveria trazer um negócio legal pra vocês, né? Mas, hoje, a rotina real mesmo é essa. Eu não tive tempo de tomar um banho. Ai, filha. Você é tão pequena, mas é tanto trabalho, menina. Ó. Essa hora é assim. Vou dar a janta dela agora, já que são sete horas. De novo, vou ter que dar alguma coisa congelada. Porque o Jefferson vai chegar da rua com os legumes. Com as coisas. Então, como ele não chegou ainda, não vai dar tempo de eu fazer pra hoje. Quando ele chegar, eu vou fazer. Mas, aí, eu vou fazer pra congelar também. Então, realmente, as comidas congeladas me ajudam muito. Me salvam muito, gente. Senão eu tava frito. Ó quem acabou de chegar, gente. Pra me salvar do estresse. Só esse menino. Sabe quando vai dar nessa hora, começa a surtar, não sabe? Sim. Calma, vou fazer um café pra você. Tô tomando café de manhã ainda. Tá ali que tá 40 graus de alfólia, eu tô de jaqueta. Já que eu tô de capa de chuva, hein? Por causa de quê? Porque eu não tinha espaço na mochila? Tô morado só. O que eu tô de manhã de sol? Também não tinha espaço na mochila. Sua, né? Eu não tava de jovem. Enfim, gente. Agora o Jefferson chega, tudo melhora. Tchan, 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 tchan. Investimentos novos no canal. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei, né? Algumas coisas vieram erradas, mas tudo bem. Primeiro, quero mostrar que o Jefferson já chegou me salvando, né? Ele consertou meu negocinho. Dessa vez ele falou que a cola é definitiva. E não vai ser mais múmia. Ele falou... Deu garantia, gente. Se não ficar bom, chama-se russo-russomano. Muçulmano. Não, eu falei russo-russomano. Eu acho que eu falei certo. Mas ele consertou aqui. Porque eu pedi pra ele trazer isso daqui, gente. Aí eu fui lá no Instagram da loja. E pedi pra eles separarem. Mandei a foto. Falei, eu quero uma peça dessa. A pessoa falou quanto que era. Aí a pessoa separou. Quando chegou aqui, gente, veio tudo na bolsa, né? Olha o que me mandaram. Nada a ver com nada, olha. Esse aqui é um suportezinho só pra apoiar. Ainda foi... Cara, que só trouxe plástico furreco. Paguei super caro, gente. Mas eu não vou voltar lá pra trocar. Então vai ficar isso mesmo. Aí o Jefferson consertou o meu. Se eu soubesse que tinha conserto, eu não tinha mandado comprar outro. Mas ele consertou. Aí veio também um tripé que também veio errado. Eu pedi aqueles articulazinhos que tem em três pezinhos, assim, sabe? Mas veio isso daqui, ó. Que esses daqui é... Ou você prende o celular aqui, ó. E você prende ele nos lugares. Igual aqui, ó. Eu vou prender no bercinho da Manu. E aí você consegue prender nos lugares. Vai me ajudar. Achei que eu tinha quebrado. Vai me ajudar até certo ponto pra algumas coisas, sim. Porque vai dar pra eu gravar de mais ângulos nos vlogs. Vai ser legal. E a última coisa foi a Ring Light que chegou. Olha, gente. Ela não é muito grande. Mas eu acredito que vai ajudar bastante nos vídeos, né, amor? Sim. Ela tem o suportezinho pra você colocar aqui o celular, né? Deixa eu travar aqui. Ela tem o suportezinho. E ela é autona, gente. Ela veio com um tripé que chega a 2,10 metros, ó. Vou botar aqui. Vou aumentar aqui pra vocês terem a nossa. Me ajuda aqui, amor. Aumenta aqui o negócio. Olha, gente. Pra vocês terem uma noção, vou botar aqui de frente pro espelho. Eu tô o ó do borogodó, né? Mas olha só como é que fica alto em relação a eu versus a Ring Light. E o legal é que ilumina bem. Vou fazer um teste aqui pra vocês terem uma noção. Vou botar aqui pra mim, ó. Aqui, mamãe. Aí eu vou ligar ela aqui pra vocês verem a diferença na iluminação, ó. Sendo que ela tá no alto, né? Mas olha que diferença. Já melhora bastante, né? Aí você tem como mudar a intensidade da luz, ó. Vou diminuir. Tá vendo? Bem fraquinho, ó. Aí tem essa luz aqui que é a luz mista. Um pouco quente, um pouco fria, né? Tem como ser totalmente quente, que é uma luz quase que laranja, né? Ou então fria, que é totalmente branca, ó. Esses tons aqui. Dá pra vocês terem uma noção, né? A Ring Light não tá diferente pra mim, gente. Porque olha só o que eu descobri. Que ela vai refletir tudo no meu óculos. Então eu vou ter que mandar colocar aquela película anti-reflexo no meu óculos. Mas pelo menos eu acredito que já vai melhorar os vídeos de cara, né, amor? Sim. Acho que já vai ficar uma iluminação melhorzinha aí pra vocês. E vai parar de dar aquelas clareadas e escurecidas doidas que aconteciam antes. Espero, né, gente? A ideia é sempre tentar melhorar. Manoela tá aqui fazendo uma bagunça. Embolou as roupas já tudo. Não gosta que fala não, gente. Eu falo e ela faz bichinho. Ó. Pá, 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 pá. Ó. Sai da ponta. Não gosta que brigue não. Menina, menina. Enfim, agora eu vou fazer alguma coisinha rápida pra junta, gente. Ih, tô de frente pra Ring Light, esqueci. Deixa eu desligar ela. Mas... Nossa, que diferença, né? Parece que agora tá super escuro. Vou fazer alguma coisinha pra junta. Ah! Ai, Manoel. Meu Deus! Você assustou? Gente, um segundo! Dá um socorro no negócio aqui. Assustou? E eu tava finalizando o vlog. Assustou? Ah, machucou não. Não chorou? Só deu uma assustada. Ficou sem graça. Menina! Gente, é... Dei um stop no vlog. Eu tava meio cansada, meio estressada. O Jéssico também tá cansado. Então nós decidimos não fazer janta. Não mexer com isso. Tava muito tarde já. E aí nós pedimos um lanche mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Compramos um lanche. Não é muito costume nosso fazer isso durante a semana. Mas... Nós dois achamos melhor, sim. Do que ter que ir pra cozinha. Depois lavar a louça. E etc. Ó, pedimos um lanche. Aí veio aqui uma porção de batata frita. Hum! Tá com cheiro maravilhoso, meu Deus. E... Um hambúrguer aqui, ó. Que deve ser o do Jefferson. Parece pra gente. E um hambúrguer aqui, que é o meu. Porque... Nossa, o meu ficou minúsculo perto do seu. Eu vou encerrar o vlog agora, gente. Porque eu vou ficar... Aproveita pra ficar um pouquinho junto com ele, né? Também nessas correrias de trabalho. Eu não fiquei com ele. Então eu vou ficar com ele. Depois eu vou tomar banho. Vou dormir. E amanhã eu volto um pouquinho melhor. Um pouquinho mais tranquila. Pra continuar o vlog. E amanhã eu vou começar. Obrigado.